Começa, Morales, vamos? O que? Você sei que tá com o microfone, pô. Você já está com o microfone, eu já falo com o maior prazer. Olha, gente, essa é Morales Tapetes Orientais, loja aqui no Eldorado, com muita promoção boa. Morales, tá animadão? É isso aí, eu tô louco, tô muito animado, olha. Não, louco não, quero saber se você tá animado. Louco pra vender. Olha aqui, ó. Promoção boa, olha o que chegou. Que linga B. Chegou, que linga B. Que linga B, 60 por 90, 2 pagamenta de 10 pau, 2 de 10. 2 de 10, tem variedade de cores, é só escolher, gente. Presente dia dos namorados, namorales, tapetes orientais, até rimou, hein? Olha só quanta promoção. Do outro lado, 2 de 20. Medida. 61 por 1,22. 61 por 1,22. 2 pagamento de 20 reais. 2 de 20 reais, tem mais promoção pra cá, ó. 2 de 30. 2 pagamento de 30, deixa eu ver, quem é esse? 92 por 1,50, esse aqui é o Salgadinho. Você canta também, Salgadinho? Passadeira, vamos lá. Passadeira, deixa eu entrar aqui pra mostrar. 1,83, 1,83 por 76. Corredor vai ficar bonito, vai valorizar mais seu espaço, hein? 2 pagamentinho de 40 reais. 2 de 40. E agora, o de 50, olha aqui, olha. 1,80 por 1,20. Olha que padronagem maravilhosa. Nossa, tem variedade, é um estoque a pilha, gente. 1,80 por 1,20, 2 pagamento de 50 reais. 2 de 50 reais. Agora vamos mostrar Gabê. Uma grande quantidade de Gabê. Gabê de 1,5m. Olha aí, o Caldo tá mostrando. Olha aí, 2m. Olha que tapete bonito. Nossa, gente, cada cor. Gabê quadrado. A casa vai ficar muito mais alegre. Gabê passadeira. Tem de 3m, 3,5, 4. Gabê 1,70 por 2,40. Sabe o que acontece aqui na Morales? Eles estão vendendo Gabê como água. Imagina o Quilim Gabê com esse preço. Olha, nós recebemos 5 mil metros de Quilim Gabê. É só correr para Morales Tapetes Orientais. Olha, Morumbi Shopping, Shopping Eldorado, aqui no Shopping Eldorado e Shopping Jardim Sul, lá no Morumbi. Domingo também abre, viu, gente? Domingo nós estamos aguardando você. Olha, o pessoal de Alphaville, essa loja aqui do Eldorado foi feita para você. Você de Alphaville, vem que eu vou estar te esperando. Telefone rapidinho. 2,1,2,0,3,0,4. Voltamos já. Morales Tapetes Orientais.